Eu queria dar um café da manhã bem lindo de presente pra ela. Não, não, eu queria dar muito mais. Queria dar um baú cheio de tesouros pra ela nunca mais ter que trabalhar. Aí eu dava também o sol e um jardim com todas as flores do mundo. Queria também dar um tapete mágico pra voar com ela pertinho das estrelas. Queria dar tudo isso porque só ela faz tudo isso por mim.